Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ali está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola Olhai a figueira e todas as árvores Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que se passe esta geração O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, é uma verdade Tudo passa, viu? Tudo, tudo passa A tristeza, a angústia, a dor Tudo passa, tudo passa, mas quando eu falo tudo passa, a alegria passa também Está entendendo? As coisas boas passam também E o que permanece? Deus O que permanece? A palavra de Deus O que permanece? A promessa de Deus A bênção de Deus É isso que nós temos que entender na vida Então nós temos que fazer o nosso caminho em Deus Buscar as coisas de Deus E buscar viver bem na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho Não é? Não humilhar ninguém, não passar por cima de ninguém Está entendendo? Porque olha, para cair, basta estar em pé E quem estiver de pé, cuidado para não cair, viu? Então, coloque isso na cabeça de vocês Coloque isso na sua cabeça Tudo na vida passa Você está sofrendo agora? Você está passando por um momento difícil? Vai passar Vai passar Não há noite que dure para sempre Não há tempestade que dure para sempre Após uma tempestade, após uma noite de sofrimento De escuridão, de tristeza, de angústia, de dor Vem a bonança Vem o sol Vem o dia Vem a alegria Vem a vitória É por isso que nós temos que estar em Deus Acreditar Buscar a bênção de Deus Buscar a força de Deus Porque tudo passa E Deus permanece Então, que Deus te dê força Que Deus te anime Nesse momento que você está passando Quem sabe de dor Quem sabe de tristeza Sentindo a falta de alguém Não é? Eu não sei de que maneira você se encontra Mas eu te digo com toda certeza Isso vai passar E a bênção de Deus vai chegar Padre, está difícil Está doído Calma Acredita Toma posse Toma posse da palavra de Deus Que tudo passa Menos a palavra de Deus A força de Deus A graça de Deus A bênção de Deus Está chorando? Se prepara para você sorrir Deus te abençoe Amém Amém